Música Esse governo tirou milhões de pessoas da miséria Foi pela primeira vez no Brasil A gente teve um governo que fez isso Um país extremamente desigual E foi a primeira vez que a gente teve Um avanço desse tipo Nesses últimos 13 anos Música Nesse momento triste Muito triste da minha vida Nesse momento Música Música